Nesses casos, os votos dos candidatos foram considerados nulos. Se for mantida a impugnação, assume quem ficou em segundo lugar. Mas se o recurso for aceito pela Justiça, os mesmos votos voltam a ser considerados, como é o caso de Ivon de Souza, do PSDB, em Palhoça. Segundo essa resolução 23.372, que serve a todo o país, não é específico para Palhoça. Em seis municípios poderá haver uma nova eleição, já que nessas cidades, os candidatos, mesmo com os nomes questionados na Justiça, conquistaram mais de 50% dos votos dos eleitores. São eles, Odilson Lima, do PR de Campoerê, Antônio Comadoli, do PT de Presidente Nereu, Robens Resch, do PMDB de Tangará, e Vilmar Carelli, também do PMDB, mas em Videira. Em Balneário Rincão, no sul do estado, a primeira eleição da história do município também está na lista. Décio Góes, do PT, recebeu 4.209 votos, o que corresponde a 50,34% do total válido. Situação semelhante é a do prefeito reeleito de Criciúma, Clésio Salvaro. Mesmo tendo conquistado quase 86 mil votos, ou seja, 76,47% do total, ele aguarda a decisão da Justiça para saber se poderá reassumir o cargo, ou se o município também terá novas eleições. Não me pergunte da Justiça, da Justiça dos Tribunais, e pergunte, os repórteres, daquilo que veio da urna. Obrigado. 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 Obrigado.